Oi! Hoje é a segunda parte da leitura comentada de Helena, de Machado de Assis. Aqui no nosso projeto em 2018, lemos todos os nove romances publicados pelo autor. Claro que vocês lembram que o bloco anterior de capítulos terminou com dois bons ganchos aqui para a história. O primeiro, claro, aquele mais misterioso. Quem será que Helena ama? E não confessa de jeito nenhum para o seu irmão Estácio. E o outro, claro, é a chegada do amigo do Estácio, o Mendonça, que vai com certeza complicar um pouquinho essa história. Ou não, né? Também, talvez o Machado de Assis, que já acostumou a gente com boas reviravoltas em suas histórias, talvez dessa vez ele tenha deixado mais ou menos. Se você for ver, não mudou muita coisa nesse segundo grande bloco de história. Embora seja muito bom. De um modo geral, a gente pode dizer que durante todo esse segundo grupo de capítulos, que aliás, vai do 10 até o 19, a gente não fica ainda sabendo quem é que a Helena ama. Isso ainda é uma grande curiosidade. E aliás, toda a trama aqui deste livro está centrada principalmente nisso, nos mistérios dessa protagonista, que a gente não entende direito, mas gosta muito do comportamento dela. Pelo menos, a minha opinião. Mas eu chego a isso daqui a pouco. Um outro personagem também se revelou com mais força, que era meio nebuloso, mas agora se entregou completamente ao que veio para essa história, é o doutor Camargo. A gente ficou sabendo que sim, ele é um grande interessado na fortuna do Estácio, que era o dinheiro do seu anterior amigo, o conselheiro Vale. E, é claro, o casamento de Estácio com sua filha Eugênia. Que malandrão, né? E aliás, foi por isso que ele demonstrou muita preocupação quando o Vale, o conselheiro Vale, foi revelar para a família que ele tinha uma outra filha escondida lá no colégio interno. Qual era a rusga do Camargo? Bom, a fortuna ia ser diminuída, né? A fortuna que um dia passaria para sua filha via casamento. A ganância do Camargo é muito interessante aqui para a história. Ela está tocando a história para a frente. E, por outro lado, uma coisa que ficou meio parada foi esse suposto amor incestuoso de Estácio para com a sua irmã. E também, se é que ela corresponde ou não a ele. Mas vamos, então, a um resumo dos acontecimentos. Primeiro, com Camargo. Quando ele entrou aqui na história, o Machado de Assis deu uma grande dica para a gente, ou talvez um grande despiste. Ele colocou Camargo e Eugênia para valsar durante um bom tempo numa das festinhas que aconteciam lá na casa de Estácio. E a gente, com certeza, ficou com uma pulga na orelha. Espera aí, será que o amigo está chegando aqui à história para atrapalhar o relacionamento de Estácio com Eugênia? Não foi isso que aconteceu. Vou falar a verdade nas páginas seguintes. Mas, com certeza, do jeito que eu já conheço pouco o Machado de Assis, pode ser que talvez ele tenha plantado uma coisa para acontecer no futuro, na terceira e última parte de capítulos. Porque, geralmente, quando ele faz uma união de personagens, meio que discreta, para falar a verdade, ele quer usar esse fato lá para frente. Então, talvez, pode ser que alguma coisa ainda aconteça com esses dois personagens. Mas, enfim, de nada ali aconteceu. E Estácio ainda quer casar com Eugênia. Mesmo que, às vezes, ele ache que ela é imatura. Como eu comentei no vídeo anterior, né? Ele, quando está longe dela, ele tem muita vontade de estar presente. Mas, quando, enfim, ele está de cara a cara, não. A coisa passa, porque ele sente toda a imaturidade dela, a jovialidade dela é excessiva, né? Mas, de qualquer forma, durante esses novos capítulos, ele mantém a decisão de casar com a mocinha. Mesmo que, entre linhas, ele sinta um ciúme da sua irmã Helena, que é na via da coisa do amor incestuoso. Por outro lado, a gente também percebe que Camargo se interessa um pouco por Helena. E aí sim, essa parte é desenvolvida, e digamos que ela passa a corresponder a ele um pouco. Mas, um ponto realmente interessante da história é quando Camargo veio até Helena para meio que fazer com que ela forçadamente o ajude a aproximar definitivamente Estácio de Eugênia, a filha dele. Já é sabido que os dois não se bicam de maneira nenhuma, né? Só de cruzar olhares, eles já se odeiam. Esses dois. Que, aliás, a gente também não sabe o motivo exato. Talvez tem alguma coisa do passado. Não sei. Embora aqui também, nesses capítulos, ele tenha dito que conheceu ela pequenininha, criança, bebê até parece, né? E ela até gostou disso, por um lado, né? Mas não deixou de meio que odiá-lo ainda. Mas a questão é que ele meio que força ela a fazer essa união do casalzinho através de uma chantagem. Ele faz uso daquela informação que a gente está meio nebulosa para nós, leitores. Que é aquela casa que, todo dia, a Helena vai visitar a cavalo. Lá distante, aquela casinha que tem uma fita azul pregada em algum lugar da casa. Ali é algo muito misterioso. Ela, inclusive, ela chega aí lá sozinha com aquele escravo, o Vicente. E também fazer uso dela para uma coisa mais impactante na história ainda. Que foi um presente que Helena dá para Estácio. Nós vamos por partes, né? Por causa dessa chantagem, sim. Helena faz de tudo para, enfim, juntar os pompinhos. Todas as artimanhas de discurso que ela tem. E feito isso, né? Os preparativos para o casamento acontecem. E é daí que vem aquela relação de novo com a casa. Helena, que é uma boa desenhista, ela faz uma ilustração justamente daquela cena emblemática que a gente viu no bloco de capítulos anteriores. Quando, então, descobrimos a questão da casa, aquele escravo que andava com as bulas, andava a pé e ia puxando umas bulas, aquela coisa da felicidade, enfim, tudo aquilo, aquela cena bem descrita pelo Machado de Assis, Helena desenhou a lápis num papel e deu de presente para Estácio. Algo bem significativo para ela e para ele também, né? Por causa daquele momento. Mas com certeza para ela, porque, sim, aquela casa tem algum mistério. Quando ela foi lá, né? Com o Vicente, o escravo, ela não encontrou ninguém. E depois, o próprio irmão Estácio foi conferir pessoalmente, né? A ilustração recebida de presente com o objeto real. Ele fez uma comparação. E lá ele percebeu um homem lendo um livro. Ou seja, além da casa em si ser misteriosa, também já tem a presença desse homem lá que estava lendo e a gente não sabe quem ele é. Doutor Camargo sabe, com certeza. Por isso, fez uso da chantagem. Como um todo, é um grande mistério aqui para essa história e mantém bastante interesse. Com certeza. Bom, dito isso, foi mais ou menos o que aconteceu praticamente na metade aqui desse texto. E depois, aconteceu um incidente. Uma tia da Eugênia, aquela que deram uma joia para ela lá no comecinho da história, ficou doente, está para morrer. E Camargo, claro, né? Seve preocupado com as heranças que ele possa receber tempos depois, né? Se ele já está interessado na herança de Estácio, imagine de uma parenta, né? Que a Eugênia possa receber talvez mais rápido ainda, né? Com certeza, ele está mais interessado. E levou toda a família para lá. A mulher, a Tomásia, Eugênia, e ainda puxou também o Estácio para eles. Lá para aquela viagem. Estácio foi para lá com muito contra gosto. Mandou uma grande carta para Helena também. Muito interessante essa carta. Quase uma declaração de amor ali, meio nas entrelinhas, né? Mas o curioso é que o Machado de Assis, quando mostrou seus personagens indo para essa futura difunta lá, parenta da Eugênia, ele já disse que dali, depois daquela viagem, tudo mudaria aqui nesta história. Só que o que tudo mudou nessa história foi o elemento Camargo, né? Que, claro, já estava interessado um pouco em Helena. E Helena cismou de uma hora para outra. sim, casar com ele. Consultando até o padre, Melchior, teimou porque teimou. Acontece que o Camargo, que é amigo do Estácio, mandou uma carta avisando que ele estava para se casar praticamente com Helena, ele muito apaixonado por ela, mas sabendo, claro, que Helena não o amava, mas era coisa dos costumes lá daquela época, né? A mulher exatamente não podia, não precisava amar o homem. Ela podia acabar gostando dele ao longo do casamento. É uma coisa natural para a época. Coisa que, também sendo a Helena uma mulher meio moderna, meio não, muito moderna, né? Aceitou muito facilmente isso. Que, aliás, é justamente o que Estácio não gostou. Mas, peraí, ele sabe que ela tem alguém que ela gosta realmente, que foi o gancho do final do primeiro bloco de capítulos, que é essa pessoa. Ele não sabe se ele acha que pode ser ele mesmo? Não sei. Mas, contudo, ele voltou às pressas lá para o Rio de Janeiro, justamente para impedir esse enlace de Helena com Camargo, porque ele sabe que ela não ama Camargo, mesmo que seja um grande amigo dele. Mas é disso que temos grandes cenas, grandes diálogos e grande manifestação por parte do narrador aqui dessa história de quem é Helena, da maturidade dessa personagem, uma grande personagem, diga-se de passagem. Talvez, uma das melhores protagonistas que o Machado de Assis escreveu até agora nesses livros que a gente está lendo aqui no projeto. Não tenho dúvida que é uma das mais densas já mostradas pelo autor. E vale lembrar, né? É apenas uma moçoila. Ela tem de 16 para 17 anos, mas tem uma maturidade muito interessante, melhor do que muitas personagens já mostradas em outros livros, já mais maduras, no caso dos seus 30 anos, quase 40, que sempre eram mostradas como personalidades meio dúpias, né? A gente não sabia direito porque elas mudavam muito de opinião. Aqui não. Helena está muito mais estruturada do que as outras. Gosto muito desse personagem, realmente. Já o Stácio é meio mais parecido com outros personagens que a gente já viu realmente em outros livros. A gente não sabe direito a quantas anda a cabeça dele, né? Enfim, ele voltou para atrapalhar o casamento dos dois. Camargo e Helena conseguiu durante um tempo, depois ele acabou percebendo que estava cometendo um erro, principalmente porque o padre Melchior ficou batendo muito no pensamento confuso dele, estranho, né? Talvez o padre saiba de alguma coisa também ou tenha pressentido essa relação meio incestuosa entre os dois. Ainda não dá para saber só nos restantes capítulos que vamos ter certeza. Mas o gancho que acabou aqui esse bloco aqui de capítulos foi que uma carta onde, escrita pela Helena, Stácio deveria enviar para Camargo pedindo que tudo se acertasse e ele abençoaria o casamento dos dois, não foi enviada por Stácio. E é então o único indício que talvez ele esteja fazendo tudo isso não só por proteção a uma irmã, mas também porque ele realmente gosta dela. Não sei, a história está completamente aberta para o que vem a seguir nos próximos capítulos. Então já vamos combinar que o próximo lote de capítulos será do capítulo 20 até o 28. E se tudo der certo eu posto o vídeo na próxima sexta-feira. Por enquanto eu estou gostando bastante aqui da história de Helena, o livro, principalmente da protagonista, Helena. E também, claro, o Stácio é interessante. Ah, vocês perceberam, né? Eu consegui falar Stácio sempre em todas as oportunidades, né? Eu falava outro nome lá no vídeo anterior, né? Enfim, conto com vocês para o próximo vídeo lá na sexta-feira com a terceira e última parte da leitura comentada de Helena, de Machado de Assis. Mas enquanto esse vídeo não chega eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas aqui do projeto de ler Machado de Assis todos os romances dele em 2018. E até mais.